E aí seus puto tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, vídeo de hoje tá sensacional Porque é sobre diamante grátis, vocês podem ganhar até 300 diamantes grátis aí, nós estamos aqui ó No Next, tá galera, é um banco virtual aí, parceiro da Garena E ele vai tá dando diamante grátis hoje, galera, hoje, fica atento aí De repente até foi liberado, então eu vou tá explicando pra vocês como que funciona, tá Isso aqui não é um vídeo patrocinado, beleza É que eu vi geral postando e eu quis trazer pra vocês aqui, porque tem muita gente que ainda não sabe, tá Como que realmente funciona, eu vou tá explicando pra vocês daqui rapidamente, tá galera Ó, diamante para clientes Next, saiba como resgatar, tá galera Aqui tá aqui ó, amanhã, então nós estamos hoje, galera Hoje você tem aqui ó, 300 diamantes no Free Fire para quem já é cliente, entendeu Quem já é cliente, a parada funciona da seguinte forma aqui ó Como funciona, primeiro passo, acesse o link que postaremos nos stories amanhã e cadastre o CPF Na verdade hoje, então fica atento aí nos stories aí, que eu vou tá deixando o link na descrição do Instagram deles aí E o segundo passo é assim ó, código dos diamantes será enviado para o e-mail cadastrado na sua conta E você poderá resgatá-lo no site da Garena usando o seu ID do jogo Para consultar o e-mail da sua conta Next, acesse o aplicativo, tá Aí você tem que acessar meu Next aqui, tem que baixar ele aí, beleza Meus dados é muito simples, é só baixar o aplicativo, tá O terceiro passo, cada cliente poderá resgatar um código no período de uma hora em que o site estiver ativo Fique ligado, rapaziada, fique ligado Beleza, o quarto passo aqui é muito importante aqui, porque rapaziada, presta atenção O código vai chegar no e-mail em até duas horas após o resgate Então você tem que ficar tranquilo aí, entendeu Pode passar de duas horas, tá, dependendo da quantidade de pessoas Então vocês ficam de boa, suave que vocês vão receber o diamantezinho de vocês aí O importante, essa é uma ação exclusiva para clientes, tá Com contas já abertas A abertura de conta leva de 3 a 7 dias Depois de baixar o app e concluir a solicitação Menores de 18 anos ainda não podem abrir contas, entendeu Aí você pede pro seu pai, você pede pra sua mãe Se você é de menor, é simples, tá Pô, tia, irmão mais velho E abre a continha de vocês aí, beleza Então rapaziada, eu espero que eu tenham gostado dessa notícia aí É top, cara, diamante grátis Vocês sabem, né, cara 300 diamantes grátis É coisa de outro mundo aí Eu não sou cadastrado, eu vou fazer meu cadastro, tá, galera Vou fazer meu cadastro, porque eu achei muito interessante Esse daqui é parceiro oficial da Garena Não tem perigo A parada aqui é insana mesmo Ó, vamos lá, já até segui, ó, galera Tô seguindo, galera, tô seguindo, ó Beleza? Então eu espero que tenham gostado do vídeo aí Vai brotando aquele like Compartilha o vídeo com amigos de vocês, beleza Tamo junto, galera Abração Fui Tchau 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 Tchau